Opa! 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 Padaia dos campeãs, eu quero ver quem vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se a batalha é campeão, eu quero ver quem vai vencer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Prende o o o o o o o Prende o 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 Vou ter que amassar o Adrien agora aqui na batalha de rima Porque ele é fraco, ele tem um cronchado Por isso agora ele perde a doutrina Perguntaram se ia ter beijo na batalha Adrien é spike, vai ter beijo sim Beijo no ovo para o seu recalque Vou amassar agora que eu vou mandando um post aqui na sua testa Rimando agora, meu mano, agora mostrando que minha rima é honesta E sério, um beijo na testa? Olha porque minha rima é louca Cê toma tempo, um beijo na testa Mas é do meu braço, cotovelo sem boca Quando eu falo que cê é do braço, só que hoje te arragaço Fereço esse microfone, você fala que você vai me dar cutuvelada Usar teu cotovelo não te torna o John Jones Mas hoje eu vou ter que te explicar Por que tu sai da bola que é verdade, vem a tona É clássico igual o Real em Barcelona Não é beijo na boca, o spot vai beijar a lona Mas chama comigo, cê sai fodido nesse beat Você não encaixa Porque você falou que o Adrien nunca vai ter um flor Perante essa caixa Mas acho que você não entende ditado E mandou aqui teu culão Igual Marechal já disse há muito tempo Pô na porra nenhuma se não tem informação Só que, infelizmente eu tô com pena desse MC Igual Forni é campeão interino Só é campeão quando eu não posso vir Quando eu tô mostrando você aqui Eu tô postando o cinturão Estrela brilhante, não sou traficante Eu brilho, marque o cinturão de Orião Quando você não tá aqui Cê fala isso nesse instrumental Quem te deu um balão semifinal E te tirou da seletiva estadual Tem um Mundial sem ganhar Libertadores Mas uma coisa eu te explico Sabe que agora, sabe agora, pode crescer Ganhou o Nacional porque eu não tava O seu argumento tá voltando pra você Não, nada a ver meu mano por isso que eu vou rimando O argumento se eu tá voltando pra você Eu ganho o Nacional, você vai me criticar Mas você tá igual o Vasco jogando a Série B O que eu tô mostrando pra você meu mano aqui Agora você fica precário Porque eu sou de favela Mesmo Nacional do Vasco O meu time é dos Operários Meu time é do Revolucionário Por isso agora a minha ideia é de verdadeira Quando você rima com Adrien no beat Sua ideia comigo não é verdadeira Era é ligeira E no final de tudo a sua ideia tá trincheira Você fala que cê é do Vasco não Você é do Flamengo Traíra é igual o Vitor Pereira E tá ali, tá ali, tá forte Fá o barulho pro primeiro round Metos e refes Vamo lá, vamo lá Por ordem de quem começou Mas ele é do forte Quem curtiu a rima do Spike E mão pro alto e barulho Diferentemente quem curtiu a rima do Odin E mão pro alto e barulho Vou pedir pra vocês que entrarem mais forte Pra quem vocês acham que rimou mais Faz barulho pra Spike Faz barulho pra Adrien Achei uma leve diferença aqui Mas eu vou nos jurados Antes de mais nada Meus jurados em 3, 2, 1 Um para cada Muito obrigada por não resolver Então Brincadeira Basta assim Que aí o público decide Vou pedir de novo Mais barulho Só pra decidir aqui Pedi logo a mão então Quem acha Spike começou Quem acha que deu Spike Levanta a mão lá no alto Que eu vou no visual Uma mão só 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 E quem der pra Quem levantar a mão pra um Não levanta pra outro Aqui ó Valeu, valeu Já vi Agora Adrien Quem curtiu a rima do Adrien Levanta a mão Que eu vou no visual No visual Na minha opinião Deu Spike Certo? Tu viu? Então é isso Eu gosto assim como Sem chororô Bagulho é rima Porque nada tá perdido Batarado forte Tudo que vai Volta! Vá um Menos a Against Se vacilar Sota DJ Ninja Se matem Vá Analis Vá talitano Vá tô Ai 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 Esse é batalhado forte Ai 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 salah a batalhalha Hermione É a vibe do Brasil Vai ficar no trio Vai ficar no trio E se a batalha do Forte é melhor É a vibe do Brasil Vai ficar no trio Vai ficar no trio Oh, oh, oh Oh, 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 oh Depois de caralho, depois de caralho Blô, 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 blô E mais um três, dois, um E mais um três, dois, um E agora vai Não falo de Flamengo e nem de Vasco Hoje eu sou o Estão Carrasco Quando você tá rimando com Adri É claro que hoje cê vira churrasco Só que cê não rima com o coração Eu falei que é do Vitor Pereira Eu sou moleque que saiu da Campo de Terra Não sou o Vitor Pereira Eu vou sair dentro de uma peneira Mesmo tempo não se ferra Eu vivo pra salvar todos os Pelé Que ficaram em Campo de Terra Mesmo tempo na parada Sabe que agora meu verso sempre vem à tona Vários moleques me pedem uma cocaína Antes de virar maratona Na moral, você falou besteira Cê tá correndo, mano Até agora a velocidade Vitor Pereira Vitor poeira Enquanto eu vou mostrando pra você, meu mano Minha rima vale mais que o bala Eu levanto a poeira Eu não falo besteira Porque eu vim com o flow da Ivete Sangada Quando eu vou te matando Aqui no macete Eu tenho melanina Então não melo a rima, mano Eu não sou a conjalente, né É sério, por aqui tô sem besteira Tipo o Carlinho Grau Mas vou te tacar a cadeira Só que você nunca vai rimar com a esperança Fala cadeira, rima verdadeira Cadeira você vai perdendo na dança Mas uma coisa eu vou te explicar Minha rima é sempre com certeza O diabo nunca pisa no pão Não é da cadeira, ele senta na mesa Cê tá na mesa, na santa ceia Só De quem tá mandado, mano, é o papo Tá ligado que minha boca feia Enquanto eu vou mostrando meu mano Que eu realizo meu desejo Eu só acredito no brilho no olho Que eu lembro da história Ajuda, tá com beijo Realmente porque sabe Na batalha você tem limite O falante é de bloco Meu fico microfone Sabe que agora me encaixa no beat Eu falo de bloco Não porque eu tenho ideia Pra me rimar no beat Meu microfone canta muito mais Do que as bloco Que você porta no teu clipe Não porto o bloco Do que eu sinto o nome Eu tava falando de bloco Em modo figurado Porque minha bloco é o microfone Mas Enquanto eu vou mostrando Que é doutrina Em vez de pente de trinta Te mato Pente é de rima Só que tu sabe que a rua é macho O microfone é a sua arma MC A minha arma A minha voz Paz Sabe que agora minha rei é de espanca Só que eu posso pegar isso aqui De curto é igual raza cu Com uma arma branca Mas na moral Por isso agora de calma Uma luta pra gente ter mic Por favor Vê dar valor Enquanto eu vou mostrando Que você é um cuzão Ninguém escutou a sua rima Acabou com a organização Eita, Lica Eu quero ver barulho Pro segundo round Ficou de verdade Vai carado forte Vamos lá A lei começou Quem curtiu a rima do águia Faz barulho Certo Quem curtiu a rima do spike Faz barulho Só para aquela confirmada Adrien Spike Meus jurados em 3, 2, 1 Que spike para o próximo